Abertura Convido a todos para a leitura da palavra do Senhor nesta noite, provérbios capítulo 21, versículo 9. A irmã leu lá atrás e falou Melhor é morar no canto do eirado do que com a mulher richosa numa casa ampla. A pessoa richosa é aquela que faz brincadeira com todo mundo, mas não faça com ela. A pessoa richosa é aquela que fala mal de todo mundo para você. Fique esperto, deve estar falando mal de você para todo mundo. Pergunte a quem está ao seu lado de novo, você conhece a Maria Richosa? Ninguém te suporta, irmão, pelo amor de Deus. Seu rúcula. Tem gente que é rúcula, irmã. Não desce, não. É difícil de engolir. Querido Espírito Santo, conversamos um pouco hoje com seus filhos, suas filhas. E nos encontramos aqui, Senhor. Nesta personagem fictícia, todos nós nos encontramos. Quantas vezes temos sido briguentos. Quantas vezes, meu Deus, temos que relevar e não relevamos. Quantas vezes queremos mostrar que temos a razão. Quantas vezes queremos dar a volta por cima sobre o outro. Quantas vezes, meu Deus, não guardamos a resposta para o momento certo. Me ajude. Me ajude na minha casa. Me ajude no meu trabalho. Me ajude com os meus amigos. Me ajude com a minha família. Me ajude no meu ministério, na minha igreja. Ajude cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão aqui, Deus. A terem a temperança, o domínio próprio. A serem agradáveis. Pessoas que todos queiram estar perto, Senhor. E que possamos ganhar vidas para o Senhor. Através do nosso testemunho. Do nosso comportamento. Da nossa alegria. Tchau, tchau.